Olá internet, tudo bem com vocês? Bom, no meu vídeo de hoje já vou ir logo declarando que não, eu não odeio meu pai segura essa meu amor eu só coloquei o título chamativo que foi para chamar a sua atenção mesmo porque sou youtuber e eu funciono aqui e cliques, cliques foi para você clicar mesmo, por isso que eu coloquei esse título assim odeio meu pai, lazer padrão no vídeo de hoje vai muito além disso, muito além do preconceito atrás de você que está me assistindo aí, isso poder entender, muito além disso, não eu não tenho nenhum preconceito, desde que na minha família não esteja meu amor que isso, o preconceito já está aí criatura, e antes disso, você já pode ir embaixo aqui, no vídeo aqui curte o vídeo, que isso vai me ajudar demais se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito gente já é superado aqui o meu relacionamento com meu pai eu saí de casa eu tinha 18 anos, agora eu tenho 28 anos isso aconteceu comigo em 2008 e nós já estamos em 2018 e nós já estamos em 2018 eu já entendi nossa senhora deixa eu colocar aqui ali eu estou quase sem bateria gravando que eu já vi que se não, daqui a pouco dá um corte aí gente dá um corte e vocês ficam sem entender porque eu vou parar a gravação enfim gente e é já já é super assim resolvido e esclarecido o relacionamento entre eu e meu pai eu vou na casa da minha mãe que mora a 27 anos daqui uma vez por mês toda vez que eu vou lá dou bênção com meu pai hoje em dia a gente já tem assim uma relação um pouco mais aceitável mas já foi bem difícil já quando ele não colocou pra fora assim de casa já fiquei 3 meses sem ver minha mãe logo que isso aconteceu certo? porque ele falou sim assim que eu me assumi eu falei em 2008 ele tinha falado assim que era pra minha mãe achar um lugar pra mim que ele não queria andar pelas ruas lá da cidadezinha e escutava o pessoal zombando dele o pessoal falando que ele tinha um homossexual em casa ele não queria esse tipo de coisa e eu sei também que aí no Gareco do Bandeira existe muitas pessoas que me assistem então se você estiver assistindo aí que mora aí no Gareco do Bandeira por favor não vá criar casa lá com a minha família a não ser que você vai querer que eu vá aí na sua casa porque eu vou aí na sua casa rodar a baiana e eu ainda gravo posto aqui no Youtube tenta você fazer alguma coisa pra você ver o que que eu faço enfim gente eu já tenho um bom relacionamento assim a mais aceitável com o meu pai certo? toda vez que eu vou lá eu dou bênção pra ele e respeito pra ele e já entendi isso gente meu pai é assim foi por causa da criação que ele teve não é porque ele esteja assim então ele entendeu que isso era errado e talvez você do outro lado também ache que isso é errado isso é uma opinião sua cada um tem uma opinião certo? mas o meu pai por ele ter um filho assim ele tinha que ser um pouco mais aceitável meu pai ele ainda é super assim porque sempre vem falando de gay na televisão ele já muda de canal muda, muda, muda tira de sair marinha, tira, tira, tira e não aceita mesmo gente enfim mas eu já tenho uma boa assim relação com meu pai eu dou bênção pra ele sinal de respeito gente porque a gente tem que honrar pai e mãe e eu já fui catequista aprendi isso na igreja certo? gente primeira vez que eu sei de gato foi em 2008 antes de eu sumir com o meu pai que mesmo eu não tendo me sumido com o meu pai eu e meu pai já tinha uma relação assim de gato e rato entendeu? então a gente sempre teve uma relação difícil gente então ele já tinha me colocado pra fora de casa assim não me queria mais lá desde que eu fiz 18 anos entendeu? então ele mas a minha mãe conversou lá e logo foi me levar lá pra Sertãozinho que eu também já morei em Sertãozinho aí eu fui levar pra uma casa de uma tia minha gente foi a primeira vez assim sabe que eu saí de casa assim sabe de sair mesmo e nem fui eu que quis eles me pegaram daqui e me levaram pra lá gente foi muito difícil foi muito difícil mesmo eu lembro que eu chorava assim no banheiro lá trancado na casa da minha tia de chorar assim mesmo assim de somoçar sabe de tão sofrido que foi senti uma dor assim no meu peito gente deve ser me tirado de dentro de casa assim mas foi uma dor uma dor uma dor gente é a dor da primeira vez né quando a gente sai de casa que esse dia eu tava conversando com a Lélia mãe da Natiel ela falou assim que ela também sentiu uma dor dessa assim sabe dor da primeira vez você sai assim de casa meu Deus é uma dor gente você aí que tá me assistindo que não sai a primeira vez de casa ainda meu Deus é uma dor assim porque você tem aqui os seus pais aqui mesmo que você briga em casa aí você sai a primeira vez aí se separa inclusive o meu irmão deve estar tendo essas douras assim lá no seminário que ele tá lá em Araxá é uma dor muito forte gente quando você sai de casa a primeira vez sabe mas foi dessa dor mesmo que daí eu pude entender assim e ainda nem que eu tive essa dor gravando o vídeo agora que eu tô pensando aqui que logo depois de eu morando na casa dessa tia minha aí eu tinha tido um sonho que eu tava chegando em casa contando pro meu pai que eu era gay aí eu cheguei em casa contando pro meu pai que eu era viado e ele tomou essa decisão de me colocar pra fora de casa eu tinha 18 anos gente enfim que coisa né agora eu só gravando o vídeo que eu fui prestar pra prestar mais atenção pra entender isso gente aí a dor já tinha sido grande antes depois eu tive uma dor que eu tive que me separar da minha mãe mesmo que eu fiquei 3 meses sem ir lá na casa da minha mãe depois disso então gente a dor ainda era uma dor depois mas era uma dor amena porque eu já tinha sentido uma dor assim quando ele tinha me colocado pra fora de casa só as primeiras vezes né gente foi muito sofrido gente muito sofrido mesmo sabe assim mas foi a educação que meu pai teve foi a educação que meu pai recebeu dos meus avós e nós não podemos criticar por causa disso foi a educação que ele teve gente então ele é desse jeito mesmo então já é um assunto super superado por mim espero que vocês também estejam aí entendidos e não criem nenhuma confusão certo gente enfim gente mas aí assim ó eu queria falar assim pra vocês gente a falta que fez um pai assim na minha vida nesse tempo depois nesse tempo que eu saí de casa porque depois disso aí meu pai já sabia que eu era gay já e já gravei um vídeo aí no canal falando contando a minha realidade só que a gente não fala nesse assunto não toca nesse assunto certo aí quando eu chego lá aí gente a falta que um pai me fez assim sabe tô abrindo o coração aqui mesmo falando isso pra vocês gente mas sim tem o meu pai vivo tudo bem mas gente assim ó se você tem um filho aí do outro lado você não pode abandonar ele entendeu porque gente depois depois da vida lá que você tem com o seu filho na sua casa começa a vida adulta e é no começo da nossa vida adulta é que a gente mais a felicidade de você pai aí do outro lado que tá me assistindo entendeu então não abandone o seu filho só porque o seu filho é gay certo a gente vai passar se você fizer isso a nossa vida que começa muito difícil vai começar muito mais difícil sem o apoio todos nós precisamos de apoio de base gente porque a gente não constrói nada sem a base de uma família agora imagine você aí do outro lado que vai e coloca o seu filho pra fora de casa é onde muitos deles gente se decidem aí virar travesti que daí fica sem ter nada assim mesmo aí precisa vender o corpo e é onde que toda uma outra vida toda uma outra história começa sendo que essa história poderia ser mudada sendo que essa história poderia ser bem diferente se tivesse tido o apoio de um pai certo que no meu trabalho eu lido com bastante bastante pessoas eu sou recepcionista inclusive esses dias tinha um lá que um um hóspede que ele tinha um filho homossexual e ele falando que ele conversa com o filho dele numa boa e até eu falei assim pra ele nossa queria que meu pai fosse assim igual você sabe assim que meu pai fosse tão maduro quanto ele a ponto de entender que eu não sou doente que ele não precisava de ter vergonha só porque ele tem um filho homossexual dentro de casa entendeu tudo conversado gente o que é conversado não sai caro e dentro dessa situação tudo eu não iria né gente levar o homem pra dentro de casa nem algo do tipo assim mas Deus gente Deus sabe o que faz e esse hóspede ele super aceita o filho dele conversa de boa com o filho dele e gente tem que ser assim mesmo não tem que conversar você tem que conversar com o seu filho se você tem um filho desse se você suspeita que seu filho é converse com ele porque é melhor você conversar do que alguém na rua conversar certo com isso tudo com esse relacionamento meu assim meio conturbado com meu pai eu fui me tornando gente uma pessoa carente hoje em dia eu sou carente e nessa por eu ser carente assim já aconteceu muitas coisas comigo mas eu já entendi isso e eu tinha uma amiga que já me falava isso com a Márcia que me deu um monte de jogada pra casa mas é a Márcia a Márcia falava isso e a Márcia era espírita a Márcia falava isso já que eu sou assim desse jeito tão carente foi por eu ter um relacionamento assim com meu pai certo gente então gente acho que gente é muito difícil mas deixa eu falar uma coisa aí pra vocês gente por que que eu sou gay por que que eu sou gay bom tá vou tacar aqui a merda no ventilador e vou sair vou sair mesmo daqui a pouco vou precisar um negócio que eu esqueci gente olha só minha mãe fala que ela foi numa cartomante aqui nessa cidade que ela foi numa cartomante antes de eu nascer e a cartomante falou pra ela que ela ia ter um filho mulher e que depois também mas minha mãe nem quis falar o nome dessa cartomante e que depois também o médico também falou que ela ia ter uma filha mulher que ela até comprou algumas coisinhas de mulher do sexo feminino mas que depois nasceu eu entendeu gente então e minha mãe também falou que o que o médico deu alguns hormônios pro meu pai e pra ela tomar minha mãe falou que ela tomou os hormônios mas meu pai não tomou os hormônios e eu já pesquisei sobre isso existem alguns estudos aí falando gente que alguns gays eles são sim gays pela falta de alguns hormônios então os hormônios estavam faltando minha mãe deveria ter tomado mas só ela tomou meu pai não tomou isso pode pode ser que por esse motivo eu tenha nascido desse jeito eu acredito que eu nasci desse jeito gente eu acho que assim gay você nasce certo eu acho isso então pode não estou afirmando nada pode ter acontecido isso certo gente mas enfim só Deus que vai me responder um dia isso se eu for ver Deus porque as vezes a gente vai não sei aonde a gente não sabe o dia da manhã mas enfim gente eu queria muito falar assim para vocês é mesmo dessa falta que ter um pai presente assim porque gente desde 2015 minha vida virou uma confusão e depois eu ainda comecei a financiar essa casa eu tenho um canal no Youtube todo mundo pode me assistir sim porque muita gente de perto me assiste e minha vida virou assim desse jeito até hoje gente então assim aí eu tive que tomar muitas decisões porque gente quando você vai financiar uma casa e lá vamos nós entrar de novo no assunto do caso de casa quando você vai financiar uma casa gente você precisa de ter atitude você precisa de ter responsabilidade você precisa de ter cabeça porque não é papelzinho que você vai assinar é uma responsabilidade que você vai ter com você e com a sua vida durante 30 anos ou mais então fez muita falta pra mim eu ter um conselho de um pai um pai me falando o que eu deveria fazer um pai pra me ajudar um pai pra me motivar um pai pra me colocar pra frente que só minha mãe fez esse papel inclusive minha mãe me ajudava um pouco gente escondida minha família pra ninguém saber entendeu que minha mãe estava me ajudando aquele amigo o formigão que eu até liguei com ele vocês sabem ele já trouxe ajuda pra mim da minha mãe que minha mãe mandou pra mim porque os meus familiares não poderiam saber que minha mãe estava me ajudando porque eles não queriam que ninguém me ajudasse certo? mas isso tudo de gente já passou não preciso de vocês ter dó de mim porque dó é o pior sentimento que você pode ter pela outra pessoa estou só contando pra vocês os fatos que aconteceram comigo pra vocês compartilharem esse vídeo pra algum pai que esteja pensando em fazer esse tipo de coisa com o filho assista esse vídeo e é por isso que eu estou gravando esse vídeo gente certo? então ame o seu filho aceite o seu filho converse com o seu filho procure entender um pouco mais sobre esse universo gay que você vai na sua casa mesmo você pode perceber que seu filho é ou não você vai perceber isso certo? busque ajuda assim pra você porque nós gays não precisamos de ajuda nós não precisamos de médico nós precisamos de muita conversa pra tentar entender porque às vezes é muita confusão na cabeça da gente de repente a gente está no terceiro colegial de repente a gente tem 17 anos aí você faz 18 você fica de maior é muita confusão e gente uma mãe ajuda mas o apoio assim do pai também vai ser fundamental gente sim existem muitas mães que são os dois mas eu estou falando da figura masculina masculina homem gente faz falta e eu estou vindo aqui de rocha mesmo falar isso pra vocês pra vocês entender mesmo graças a Deus no meu serviço eu tenho um colega de serviço que ele chama Nilson Nilson eu não sei se você vai assistir esse vídeo mas um dia se você assistir esse vídeo muito obrigado mesmo o Nilson gente foi uma pessoa assim que me ajuda me ajuda não é com dinheiro não é com nada não porque às vezes gente eu preciso tomar tal decisão e eu vou lá e pergunto pro Nilson o Nilson fala assim ele me chama de The Fever The Fever você faz isso e isso faz isso aqui pra você que é melhor então o Nilson gente o Nilson cobriu uma parte que a falta fez um pai na minha vida entendeu eu já estou no meu serviço há mais de sete anos todas as minhas dúvidas assim às vezes eu vou lá e pergunto pro Nilson o Nilson ele me ajudou demais muito obrigado Nilson e eu também tive um outro conhecido aí que eu assim me falava as coisas pra ele assim como eu considerava ele como se fosse um pai mesmo ele era um módulo doxista meu sabe assim sempre chamava ele sabe assim e depois ele me decepcionou sabe porque daí eu apanhei né no dia que eu apanhei ele nem me defendeu nem nada mas assim eu acho que ele nem sabe que eu apanhei entendeu mas aí assim aí perdi o contato com ele porque amizade assim pra mim assim ou quando eu precisar de vocês tem que me ajudar porque senão não faz sentido uma amizade desse jeito certo gente mas enfim pra vocês verem gente eu queria muito gravar esse vídeo aqui pra falar assim pra vocês explicar esse universo um pouco melhor aí pra vocês entenderem um pouco melhor gente a falta mesmo que um pai assim presente um pai presente porque você não pode ser qualquer pai não você tem que estar presente você tem que ir saber o que seu filho precisa oi filho você está precisando de alguma coisa pai não é só quem põe no mundo não pai tem que estar ali presente gente e eu acho que eu quero adotar uma criança é justamente por isso gente eu quero ser tudo que meu pai não foi pra mim sabe gente eu quero fazer tudo com os meus filhos o que eu não tive com meu pai entendeu porque faltou muito assim carinho faltou muito muito conversar assim sabe me entender entendeu do lado gente o meu pai ele foi assim um bom pai lá do jeito dele ele foi um bom pai mas o bom pai que ele foi não foi o suficiente pra mim entendeu mas eu não tiro o mérito dele porque ele deu conta de criar os filhos ele nos criou do jeito dele mas ele nos criou e a gente não pode julgar porque foi a educação que ele teve certo gente então é isso gente eu vim aqui hoje pra explicar algumas coisas pra vocês sobre esse universo e falar pra vocês que não eu não odeio o meu pai eu entendo o lado dele certo um beijão gente fiquem com Deus e vou gravar mais alguns vídeos pra vocês então fiquem aí que eu volto daqui a pouco curte esse vídeo pra mim se inscrevam no canal se você não for inscrita ou inscrito beijão fiquem com Deus e até já já e até já Então, vamos lá.